Você tá vindo de lá não? Eu tô pronto pra gravar o sol do mar Montes de gente na pista Montes de gente na pista Montes de gente na pista Tô vendo O motoru tá no meio? Se a gente morrer é culpa não, vai ser minha viu Eu vou com cuidado que eu sou jovem demais pra morrer Ainda mais vai ficar pagando por suite com o senhor de carro Sim Não vai estragar a sua suite não? É, ela funciona como uma airbag também né? É Deixa o carro no... A melhor cara das pessoas tipo, WTF WTF? Tem um bicho que vem junto O carro é importante, é O que eu posso fazer? Tem essa vaga aí Deixa que não vale aqui mesmo, caralho Tá bom, eu tenho um bordo Deixa eu manobrar o carro não Deu rapaz Joga as pessoas do Porta Mano Jorge Human driver is too mainstream Human driver is too mainstream, we're hardcore Oh hi! Sinto o seu de cor Let's swim? It's a great idea, go for it We'll film and stand back Aaaaah 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 Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Que o Nick vai filmar também Não 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 Que isso? Pula sem a... Estão perto Não, isso vai ser muito LOL Pular, tem que só molhar? Pular ou você vai entrar? Eu vou entrar Não, tem que pular 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 Aaaaah Aaaaah Oh my god Vai com o pular Mergulha Pode mergulha? Pera aí, eu posso Tá só pra gente preparar Tá só pra gente preparar Tá gelado pra caralho A gente perfeita a administração de intervalos eles deixaram, portanto que não deixaram água turra, tá bom? Delenher Tão pra avisar Tão pra avisar Tinha lá Tinha um policy Tinha um olhado Só pra fazer uma excelência aqui Tinha um olhado Oh Não, por favor Tinha um olhado E aí? Não esquece do nada Tinha um olhado Vai ter que solucar uma foto mesmo Porque é bem difícil Ok, pera aí, eu vou me dar aqui 2 segundos Vou botar um bote de água Vou botar uma boiça Vou botar uma boiça Vou botar um bote de água Nossa, meu Deus A arrasou ele Vira pra cá, rapidinho O queixo caiu Fala em voz alta, senhor. Eu não. Fala em voz alta, senhor. O que eu falaria? Fala em voz alta, senhor. Não, fui eu que disse. Cadê a escada? Essa aí. Não. Vai parar? Não. Isso, Paulo. Isso, Paulo. Dangerous. Dangerous. O que é isso? Exato! Sua orelha caiu bastante. O peso na consciência, né? O peso na consciência. É. O peso na água. O peso na consciência é duro. Não, é o peso na consciência. Ele está droolando. Como você se sente? Duplo. O peso na consciência. Como a Deus. Como a Deus! Meu Deus do céu, meu Deus do céu Hã? Quase ia passando aqui Ah tá, tá de boa Tá bom Não, isso tá gravado Você tava filmando Olha, tem outras 18 câmeras do Capitano Ó, a gente todo mundo está regando no meu laptop Todas de alta velocidade Cadê o helicóptero pra gravar também? É, cadê o helicóptero? Dá um tchauzinho pras câmeras Tem aqui atrás também, viu? Você está participando de espada e a bunda Como se sente? Câmera indiscreta enquanto isso Olha Eu acho que a história deu meio errado Obrigado Nem todas as câmeras aqui só prova d'água Especialmente os celulares Nem toda a água prova d'água Nem toda a água prova d'água Pesado As orelhas caem Não, o queixo está quase caindo Né, Caucho? Quase a roupa de meu primo A boca da Fursuit fica aberta Parece que ele está curtindo loucamente Boa Liga Pô, um tínio e nadando o cachorrinho Estou errado Muito bom. Muito bom. Eu deixo mais vezes. A sua boca está caindo, cara. Sim, por exemplo, eu não abando mais vezes. Horas. Sim. Eu preciso pegar a minha câmera secada agora. Vou para o vento, porque ela está enredada para mim. Ah não, a força desmulhou. Hum, que pena. Que coisa creepy que foi esse bagulho. Ele não ficou certinho. Não faça isso em casa. Passa uma banda. Passa uma banda. Pô, tecnicamente eu fiz isso em casa, eu lavei a suit. Só que não coi o dedo dela. É muito maneiro. Muito maneiro. Tinha que... Tinha que...